Alô galera, é Neto Breiner ao vivo a partir de agora, hein? E vamo beber! Vamo beber, vamo brindar Que eu tô virado, hein? Eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim, ei! Neto já chegou, a turma se animou E vamo tomar uma que vai começar o show Eu vou encher o copo, brindar com a galera Pode vir pra cima que hoje eu tô no clima Vamo beber, vamo brindar Que eu tô virado, hein? Eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim Vamo beber, vamo brindar Que eu tô virado, eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim É Neto Breiner! Neto! Neto! Neto já chegou, a turma se animou E vamo tomar uma que vai começar o show Eu vou encher o copo, brindar com a galera Pode vir pra cima que hoje eu tô no clima Vamo beber, vamo brindar Que eu tô virado, hein? Eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim Vamo beber, vamo brindar É! Que eu tô virado, eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo pra cantar, pra cantar comigo Baixa o baixinho E vamo beber, vamo brindar Vai! Que eu tô virado, né? Eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim Oi! Vamo beber, vamo brindar Que eu tô virado, eu tô afim Vamo beber, vamo brindar Levanta o copo todo mundo e faz tintim Vai! Neto! Neto! Levanta o copo todo mundo e faz tintim Vamo beber, galera A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente senhora nem beira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Nem eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim E eu a pronta, ela perdoa Vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronta, ela perdoa E vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente senhora nem beira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim E eu a pronta, ela perdoa Vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronta, ela perdoa E vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente senhora nem beira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim E eu a pronta, ela perdoa Vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronta, ela perdoa E vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E esse véio é o vagabundo, véio Sabado Vale nada Vamos não tacar Vai Tira Se liga que é só pra cima Vários homens bomba scans Bomba � Jadi É tudo que eu sempre quis, pra mina ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina tá ok, véi E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E tá querendo peitar, só que não entendeu nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, por quê, por quê? E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca E vai taca, no solinho, vai dançando Oi, oi, oi Bora, André Oi, menino Vai André E vários homens bomba, 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 bomba Bomba aqui, vários homens lomba, 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 lomba E vários homens bomba E bomba, bomba, bomba aqui Vários homens lumba, 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 lumba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pênis É tudo que eu sempre quis pra mina ficar contente Os mano tá tipo um bom e assim nada o quê? Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E tá querendo peitar, só que tu não entendeu nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, por quê? Por quê? Taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca no solinho, nego, vai no solinho Bora bezerra Tira uma foto aí Ei! Tira-tira-tira-tira-tira-tira Ha-ha-ha Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro notar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro notar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro notar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Se deixou, tá deixado, meu irmão Vamos que vamos Pegaram o violão Um copo, uma cerveja O uísque e o cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei de novo E quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porres por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor Na sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegar o violão O copo, a cerveja, o isque e o cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando, confiei demais Me enganei de novo E quebrei a cara Mais uma vez Tomei um porre por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena De Hollywood Se tá pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite De amor Com mais outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra eu pirar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Ser romântico Ser romântico Uma noite de amor Uma noite de amor Uma noite de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Tô escorado na mesa Tô escorado na mesa Eu vou ser o mar e ela Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Nosso amor seria engano Seria o que? Seria engano Gastão troca o DVD Que essa moda me foi sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda Cada dose cai na conta E os dez por cento a umbita Gastão troca o DVD Que essa moda me foi sofrer E o coração Desse jeito você me desmuda Cada dose cai na conta Os dez por cento aumenta Aí você me arrepenta E o coração não aguenta E os dez por cento aumenta O coração não aguenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria engano Seria engano Gastão troca o DVD Que essa moda me foi sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda Cada dose cai na conta E os dez por cento aumenta Gastão troca o DVD Que essa moda me foi sofrer E o coração Desse jeito você me desmuda Cada dose cai na conta E os dez por cento aumenta Gastão troca o DVD Que essa moda Essa moda faz sofrer E desse jeito você me desmuda E cada dose cai Aí você me arrepenta E o coração não aguenta E os dez por cento aumenta Ô,lyn aproveita Eita, meu fixe da saudade Não sei de que Mas dá, né Vamo que vamo É, já tá ficando chato, né A inchação de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dó em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado o chafó Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dó em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado o chafó Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Olha pra trás já foi embora Quer nem saber Quando olhar pra trás já foi embora Eu tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida é solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida é solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E o dinheiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi a sua voz Respirei aliviado Eu sosseguei Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se aconteceu Só dá pra saber 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 Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo Bora bebê Bora bebê Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Bora bebê Eu estou ficando doido Eu tô quase com alguém Só tudo Quem é rapaz Eu tô ficando doido Eu dou muerto E eles bebem do cachaça, pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, odeio, eu tava ficando doido Bora beber Vamos beber Neto, é Neto Breiner ao vivo Tchê, tchê, tchê Valeu, 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 valeu Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curte, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser falar, pode se estressar Não vou discutir Fale aqui com a minha mão Fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fale aqui com a minha mão Fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Então não venha me amolar Não vou falar, pode se estressar Não vou discutir Fale aqui com a minha mão Fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fale aqui com a minha mão Fale aqui com a minha mão E hoje eu tô sem paciência E eu não quero discussão Fale aqui com a minha mão Ela domina o funk Ela gosta de rock Ela viaja no reggae Pira no rock Ela se amarra no ajaiô Do Carlinhos Brown O som do David Guetta Internacional Mas quando canta o Neto O Brian essa gatinha pira Pede uma pequila e começa a beber E quando entra o ratatatum-tum da pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Ela sobe na cadeira É brincadeira, meu irmão E desce até o chão Desce até o chão Ela sobe na cadeira E começa a revolar Desce devagar Desce devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Ela desce até embaixo Ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de rock Ela viaja no reggae, pira no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brown O som do David Guetta Internacional Mas quando entra um gato pra nessa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o rock é teto com a pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar, devagar, devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela desce até embaixo, vai, vai, vai Muito obrigado galera, valeu, valeu É isso aí Se liga aí Neto Brainer, show as produções Muito obrigado, valeu, 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 valeu Neto, Neto Obrigado Muito obrigado, valeu, valeu, valeu Muito obrigado, valeu, valeu Muito obrigado, valeu